O site Jornal da Cidade Online destaca Diretor do Telegram não dá a mínima para Barroso que fica possesso Confira essa história No dia 16 de dezembro o ministro Luiz Roberto Barroso na qualidade de presidente do Tribunal Superior Eleitoral enviou um ofício para Pavel Durov diretor executivo do aplicativo Telegram Barroso solicitava uma reunião não recebeu resposta o tal ofício foi encaminhado em dois e-mails na sequência o TSE tentou enviar o documento físico não obteve êxito no suposto endereço da empresa nos Emirados Árabes ninguém foi encontrado após quatro tentativas de entrega do documento a conclusão que se chega é que Pavel Durov do Telegram não está nem aí para o ministro Barroso que por sua vez está possesso o que pode resultar no banimento do Telegram do Brasil em nota o TSE explicou que nenhum ator revelante no processo eleitoral de 2022 pode operar no Brasil sem representação jurídica adequada responsável pelo cumprimento da legislação nacional e das decisões judiciais que é o tipo de é o tempo que é o tempo que é o tempo de realização jurídica e a faixa eu vou fazer o tempo novas não tem que é o tempo nova parte do é o tempo